Ok, obrigado. Ok, obrigado. Corvoelas e calças, da Ribeira até à Forte, por pedras sujas e gastas, em lampiões tristes e sós. Corvoelas e calças, da Ribeira até à Forte, por pedras sujas e gastas. Corvoelas e calças, da Ribeira até à Forte, por pedras sujas e gastas. Corvoelas e calças, da Ribeira até à Forte, por pedras sujas e gastas. Corvoelas e calças, da Ribeira até à Forte, por pedras sujas e gastas. Corvoelas e calças, da Ribeira até à Forte, por pedras sujas e gastas. Obrigado. 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 Obrigado.